Gessinho Escapeta 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 Eu tava muito louco era muita procura Pensei que o santo afinal é uma truta Corpo bonito carado batinho Afinal do conto é a própria maluca Ela me disse que eu tenho namorado Eu lhe disse sabes que eu também tenho Mas fica só no sigilo já somos adultos E vamos aproveitar só o momento Seria muito frio sem acontecer Aconteceu tudo no debluceno Mas se eu me botico e eu ainda não tá boa Então quer exigir porquê? Afinal o medo é uma rasteira Girei me encontrei com quem ainda for fera Mas contigo não quero nada sério Já vi que essa dama não é pra manter Essa dama não é pra manter Já vi que essa dama não é pra manter Essa dama não é pra manter Já vi que essa dama não é pra manter Já mostra como te faz Já mostra como te metes Já mostra como te faz Já mostra como te metes Já mostra como te metes Aplica money aplica Aplica money aplica Aplica money aplica A minha ela disse Chei moços ver calmo Tens cara de quem não trai Eu engano Vieste na festa pra ser fofoqueiro Ou curto uma trena Ou tens outro mambo Pido teu shot de estrelho É o que não maio da brinja do gosto Tô grosso em cima e embaixo Com a gala de whisky que ela misturou com a do porto Tiro relado com a gata na nave Com beijos que partem a trave Com o que de escapar coço bem Já que entrei no poço eu vou estrago essa cave Ela pirudeira que me entra na mente Disse que eu não ama que eu sou o bó e aprendo no fim Já me pedi um iPhone e go De volta na fé Essa dama nem pra manter Essa dama nem pra manter Já vi que essa dama nem pra manter Essa dama nem pra manter Já vi que essa dama nem pra manter Já mostra como te faz Já mostra como te metes Já mostra como te faz Já mostra como te metes Aplica money que aplica 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 Skip it, 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 skip it A CIDADE NO BRASIL